Cara, se tu quer pegar um secret ou um mítico, tanto faz, tá ligado? Você clicou no vídeo errado, brincadeira, mas eu vou tá falando aqui, tá ligado? Um bagulho que pode ajudar demais vocês a pegarem, fechou? Então, falando de começar aqui o vídeo, eu gostaria de pedir pra vocês passarem no meu grupo do Roblox Que tem essas roupinhas aqui que eu tô usando, inclusive, tá ligado? E também pra você se inscrever e ativar o sininho que vai me ajudar demais Claro, também se você quiser, né? Enfim, é isso e bora! Bom, rapaziada, pra quem não sabe, o Anime Fighters voltou recentemente E nisso que ele voltou, tá ligado? Ele voltou daquele jeito um pouquinho diferente Por quê? Porque ele tomou copyright, tá ligado? E ele ficou praticamente, eu acho, praticamente por uma semana off, tá ligado? Pra quem não sabe, tá ligado? E nisso, cara, muita pessoa perdeu muita coisa, tá ligado? Por quê? Porque eu tenho certeza que pelo menos alguma coisinha boa Você, tipo, ia pegar muita raid, eu perdi, inclusive E eu ia fazer, eu lembro até hoje, quando caiu o jogo assim, eu pensei que ia voltar na hora Mas foi de Jujutsu ou de Nanatsu, tá ligado? Foi uma dessas duas que eu queria fazer bastante, eu lembro Porque de Jujutsu eu queria fazer bastante porque eu queria mudar a passiva do Gojo E essa aqui eu queria fazer porque eu já queria fazer logo ele, tá ligado? Mas eu acabei só fazendo hoje, enfim Nisso que caiu, tenho certeza que muitas pessoas acabam perdendo muita coisa Inclusive, eu perdi essa raid aí, que pra mim ia ser essencial, tá ligado? E, mano, o que acontece, rapaziada? Tenho certeza que eles sabem que, tipo, isso aconteceu e isso foi bem zoado Tá ligado? Tanto que, tipo, muita gente perdeu, tipo, o servidor V por uma semana Então, tipo, quem pagou aí o bagulho perdeu praticamente uma semana, né? Tipo, de brinde, assim, tipo, tá ligado? Então, realmente aí, foi um bagulhinho zoado Mas não teve muito o que fazer, tá ligado? Não foi porque eles quis, né? Então, tá ligado? Enfim, eu acho que, de certa forma, isso que eles fizeram aqui É mais ou menos pra, tipo, se desculpar, tá ligado? Eles lançaram um código aqui, rapaziada, que ele dá Golden Luck, tá ligado? Pra quem não sabe E nisso que ele dá uma Golden Luck, ele dá por bastante minuto, tá ligado? Se não me engano, eu acho, eu acho não Eu não sei se é essa, mas se é essa ou não, dane-se, tá ligado? O que acontece, rapaziada? Essa Golden Luck aí, tenho certeza, vai ajudar demais vocês Aí você fala, tá, mas só uma Golden Luck não vai fazer nada Não vai ter toda aquela diferença assim, não, tá ligado? Vai, por quê? Porque é uma Golden Luck Mas aí que está, não só uma Golden Luck Mas sim um evento de mais dois de Luck a gente tem aqui, cara Eu não vou usar de novo, mas se não me engano Eu, quando eu usei, eu fiquei com nove ou oito de Luck, tá ligado? Eu não vou usar por quê? Porque eu tô ficando sem dinheiro muito rápido Meu dinheiro gasta muito rápido aqui nessa dimensão Eu sei que, tipo, compensa bem mais eu já usar Mas é que realmente, olha isso, eu dou um spin, olha meu dinheiro, cara Então pra mim, não dá pra usar por enquanto Porque eu sei, eu tenho que upar o meu Meliodas Mas por enquanto não dá, cara Tá muito caro aqui Eu vou juntar mais dinheiro e depois eu spin certinho Eu vou ficar fazendo bastante trial e etc Nem sei se eles estão começando mais a fazer tanto trial Igual tá valendo apenas antes Mas de qualquer forma eu vou fazer bastante essas coisas assim E etc Pra juntar, pra usar esse código Pra aí sim usar esse código Mas por enquanto, como eu tô dizendo Não ainda, pra mim Pelo menos pra mim, não compensa, tá ligado? Mas claro Se eu quiser tentar pegar um Secret, um Mítico Mítico? Mítico, né? Mítico De, sei lá, de uma dimensão um pouquinho mais baixa Aí sim vai compensar Mas pra mim que tô querendo espinar nessa dimensão Pra, tipo, pegar personagem bom Pra tentar fazer o craft daqui Pra fazer Tanto faz, tanto faz Entendeu? Por enquanto não vai tá compensando Ia tá compensando se, tipo Eu pegasse apenas pra gente pra upar Que é o que eu estou fazendo também Mas aí é que está Eu não estou com muito dinheiro Então pra mim não compensa muito, tá ligado? Não compensa muito Por enquanto, pelo menos Mas se você tem bastante dinheiro já juntado e tals e etc Tá com bastante dinheirinho na conta, moscando e tals Só usa, mano Só vai Tá ligado? Que eu tenho certeza que vai te ajudar já demais É, claro também Não recomendo que você use, tipo, nas ilhas mais baixas Recomendo, tipo, que você spin, tipo De jutsu pra cima Caso você queira pegar algo bom Aqui pra cima por quê? Porque aqui dá pra você, pelo menos, fazer um O querido Gojo, né? Mas o Gojo dá bastante dano e etc Ele já ajuda bastante Saitama Saitama craft também ajuda demais Milho das ajuda demais também Ele é um personagem que eu tô focando aqui Em upar por enquanto E esse aqui, tipo, você tem que fazer o personagem craft daqui Que vai compensar bastante, tá ligado? Por exemplo Todo personagem craft das últimas dimensões Assim, vale bastante a pena Então por isso que, né? Eu tô em busca aí e etc De fazer os bagulhos, tá ligado? Ó, o meu Saitama tá 145? Não, tá 144 Mas beleza, ó Por causa da passiva dele, dá mais dano Ele tá 145, ele dera 1,3 Ele dá 1,7 Por causa da passiva, enfim Ó, ele dá 1,7 bilhões No level Ó, não, calma Vamos por aqui Level 145 Ele dá 1,3 bilhões Tá ligado? Já que o meu Meliodas Quando ele tiver esse level Ele vai dar 1,3 Cadê? Ó, é isso mesmo? Não, não era pra ser isso aqui mesmo Tá ligado? Eu, é tipo É, mas vocês vão entender Vai ter uma pequena diferença Ó, 2,2 Tá ligado? Obviamente se você colocar uma passiva Melhor o teu Tipo, ele já vai sair bem melhor Mas, tipo Deu pra entender Tem uma diferençazinha Tá ligado? Ó Vamos dar um outro exemplo Aqui, ó Ó 2,1 2,2 E 2,3 Tá ligado? Obviamente é uma diferencinha Mas se você colocar uma passiva Igual, tipo Essa passiva aqui Está, tá ligado? Vai ter muita diferença Ou você colocar essas assim Que dá bastante dano E tal, assim Tipo Ou essa aqui Inclusive, também, né? Obviamente O pernão vai se sair bem melhor Mas, tipo É também que tem essa Tipo O personagem que está contando aqui É sem passiva alguma Pode ver Não tem passiva Tipo, isso aqui é só O personagem em si Tipo, quanto que ele daria normalmente Sem passiva Tipo, você pegou da loja e tal Você tá ligado? Tipo Então, né? É por isso que eu, tipo Eu estou falando para vocês Que tem necessidade De pegar o máximo Inclusive Sempre que vocês puderem O das últimas dimensões Tá ligado? Acho que na real Hoje em dia já Para você ter uma noção Aqui em Jujutsu Nem está valendo mais Tipo, tanto a pena Tá ligado? Vai de você Só porque se você gosta Do bojo de interdimensão Tipo, do gojo e tal É... Eu acho que não vale muito Mais a pena Acho que vai mais daqui Já para cima Mesmo sendo bastante caro É que Jujutsu É bem baratinha Sendo bem sincero aí Obviamente Se você tá aí agora Você vai falar Pô, mas é caro para cá Não mais Tipo, para quem tá aqui Já é igual eu estou aqui Olha isso aqui Tô com um trilhão Você espina aí Um trilhão Para você, tipo É uns dois spins É uns quatro spins Que vai dar essa diferença Toda igual faz aqui Tá ligado? Tem uma diferença Tem uma diferença Então, claro Se você quiser fazer Bastante, tipo Gojo e tal Assim, você tem a Extra equipe Tipo, que você consegue Passar esses personagens E você quer ter mais um gojo Assim, tipo Aí você vai Tipo, igual eu Eu iria fazer isso Mas É... Ia depois ter que fazer Outro por Nerdcraft Já melhor Tipo, um Um desse aqui Tá ligado? Iria já fazer Uma diferença legal Mas, né É aquelas coisas Rapaziada Fica a critério de vocês Tá ligado? Essas foram mais As minhas dicas Aqui E eu, como eu disse Eu vou mais fazer o que? Eu não vou fazer nada Por enquanto Com isso aqui Eu vou apenas juntar Para espinar aqui Para ver se eu consigo Tirar um mítico Um mítico Nossa, talvez é um mítico Tá ligado Tá ligado? Tá aparecendo Mas de boa Um mítico Ou Tipo, juntar aqui Pelo menos Uns dinheirinho Pegar uns mítico Aqui e tal Assim, daquele jeito E Ver se pelo menos Eu consigo um mítico Ou outro, né Porque é difícil Mas se eu conseguir Já vai me ajudar demais Porque eu vou fazer O craft daqui também Pretendo É que é realmente Bastante caro Para espinar aqui Né É muito caro Olha isso aqui Por exemplo Viu? Então Para mim já ficou Um pouquinho mais difícil Realmente Mas É É craft daqui Certeza que eu vou Tenho um plano De fazer ele Pelo menos depois E é isso, mano É Claramente Tem meus personagens Que eu pego aqui Eles dão bastante Respeito Então eu aproveito Para roubar Todos os personagens Que eu tenho Claro Enfim, mano É esse o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Quem gostou aí Deixe o like Se inscreve Se é importante Se você puder Passar no meu grupo Do Roblox No meu Twitter Que está na descrição Tá ligado, mano E é isso Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou E fui E aí E aí